Deus pode ser um milagro de la multiplicação em sua vida também, amém? A Bíblia diz que Jesus estava com uma multitud e alçou os sorros e viu que havia venido a ele de grande multitud e disse a Filipe, de onde compraremos pão para que comam estes? Pero estes desciam para provar-lhe, porque ele sabia o que havia de ser. Filipe lhe respondeu, docentos denários de pão não bastariam para que cada um de eles tomasse um pouco. Uno de seus discípulos, Andrés, irmão de Simão Pedro, lhe disse, aqui está um muchacho que tem cinco panes de cebada e dois pecesílios, mas que é isto para tantos? Então Jesus disse, acede recostar a gente e havia muita hierba naquele lugar e se recostaram como em número de cinco mil varones e tomou Jesus aqueles panes e a benda do graças os partiu entre os discípulos e os discípulos entre os que estavam recostados. assim mesmo de los peces, quanto queriam, comeram quanto queriam, quando se houveram saciado, digo a sus discípulos, recorrer de los pedaços que sobraram, para que no se perda nada. Recorreram, pois, e genaram doze cestas de pedaços, que de los cinco panes de cebada sobraram a los que haviam comido. Aqueles hombres, entonces, viendo la señal que Jesus había hecho, dijeron, este verdadeiramente es el profeta que había de venir al mundo. Jesus, hizo el milagro de la multiplicación. Pero, por que ele multiplicó? Por que hizo el milagro? Porque un muchacho, movido por su fé, ele deu lo que ele tenía. Ele no tuvo miedo de faltarle nada. Ele deu los cinco panes que tenía, los dos peces cílios que tenía, e le deu a Jesus. Ele deu todo, todo. Jesús multiplicó, alimentó a cinco mil varones, cinco mil hombres. Multiplicó. Como? Eso es un milagro, es un milagro. Dios tiene poder para ser la multiplicación. Dios tiene poder para ser la multiplicación. Dios tiene poder para ser la multiplicación. Dios tiene poder para ser la multiplicación.